Gente, agora eu falo do Cine Rio Branco em Varginha, viu? Na sexta-feira, o prefeito Verde Lúcio Mello falou em uma entrevista coletiva sobre o processo de compra do imóvel que está fechado há 23 anos. Segundo o Verde, agora o prédio vai passar por uma reforma e já tem até a previsão de entrega. Vamos ver, balança. Nós não fizemos esse trabalho antes, essa aquisição antes, em decorrência do nosso caixa. A gente estava com dificuldades financeiras, mas agora nós encontramos com as nossas continhas em dia, com os nossos fornecedores em dia e também com os nossos servidores. Enfim, nós estamos fazendo essa aquisição com a consciência tranquila que esse recurso vai ser muito bem aplicado aqui nessa aquisição. Faz há alguns meses ou dois que nós estamos trabalhando esse processo juntamente com o jurídico. O Cine Rio Branco pertence ao município, já estamos com a emissão na posse. O dinheiro já foi depositado. O que pode acontecer, se acontecer algum questionamento, é simplesmente em relação ao valor. E isso nós resolveremos. Se for mais, nós pagamos mais. Se for menos, eles devolverão para nós. Então, é uma coisa natural o que está acontecendo. Custou, repito aqui, R$ 5.350.000. E deveremos iniciar imediatamente. Estamos elaborando um projeto de reforma e revitalização. Sabemos, sim, que vai demandar um tempo maior, porque essa revitalização é cheia de detalhes. Não é qualquer reforminha que a gente vai fazendo, como as reformas da nossa casa. Não, aqui tem detalhes e é diferenciada essa reforma e vai demandar um tempo. Nós acreditamos que o período máximo para a gente entregar esse monumento para a população realmente deve acontecer em torno de dois anos. Deve acontecer no início, no primeiro semestre de 2024. A gente vai, então, entregar. Esse é o nosso planejamento. Esse é o nosso projeto. Ainda nessa coletiva, o Verde deu detalhes de como vai funcionar o centro educacional que será instalado no prédio do Cine Rio Branco. Vamos ver a balança. O que nós vamos fazer aqui? Basicamente, nós vamos direcionar esse prédio para a educação. A educação. Aqui, nós vamos ter cursos de qualificação para os nossos profissionais. Aqui, nós vamos ter um projeto muito interessante, que é da aula integral, tempo integral. E as aulas complementares, como teatro, como arte, como música, essas atividades serão complementadas aqui pelos nossos alunos. Além das formaturas dos nossos alunos, a tecnologia, nós vamos montar um centro tecnológico aqui em cima também, para dar esse apoio aos nossos alunos. Enfim, tudo aquilo que for ligado à educação, essas atividades serão exercidas aqui com muito zelo, com muita dedicação e vamos aqui formar homens e mulheres para o futuro. Tomara que dê certo, tomara que funcione, porque vai servir muito a população de Varginha. Está aí o Cine Rio Branco já há um bom tempo abandonado, esse prédio em condições precárias. Como o Verde falou, não é uma reforma qualquer. Serão pelo menos dois anos para que tudo seja feito da maneira correta. E aí sim, lá em 2024, a gente vai poder, a população vai poder usufruir desse espaço da melhor maneira possível.